E aí galera, beleza? Eu sou o Neto, e hoje eu vou estar sozinho gravando um vídeo pra vocês. Tá sozinho... Mentira, porque o Yuri tá aqui, vem cá. Yuri, Yuri, bate papapá pro Yuri! Ó! Opa, eu sou o Yuri. E aí galera, meu nome é Nathan e estou com... Sai de trás. Quero gostar mais um vídeo aqui pra vocês. Jura que ele play! Jura que ele play que me mandou o Neto. Tô tão conseguindo! Ou! Ou! Galera, como muita gente sabe e como muita gente também não sabe, ele é o Nathan, ele é o Yuri e eu sou o Neto. E nós somos... Re-nardados. Ei, uuuu, ei, uuuu. Chablau, chablau. Então galera, primeiramente antes de tudo se inscreve no canal. Eu agradeço a Deus aí pro meu canal. Obrigado, senhor. Ai. Mentira. Não, mentira, meu graçador. Enfim, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha, comenta, ativa o sininho. É importante pra vocês não perderem nenhum vídeo da gente. Pô, se inscreve, pô. Na moral, tem muita gente que viu o vídeo. Não se inscreve, cara. Eu tô ficando bravo. Eu não sei, pô, eu tô ficando bravo. Calma. Não, eu tô bravo. Quem? Não, não, sai, sai. Muita gente que viu o vídeo não se inscreve, cara. Não, sai. Galera, segue no Instagram aqui, ó. O meu Instagram, o Instagram do Yuri, o Instagram do Nathan aqui, ó. Sai o vídeo novo hoje de aula. E galera, chegar até 400 inscritos, a gente vai sortear uma barra de chocolate. Corrigindo. A gente não. O Nathan vai sortear uma barra de chocolate. Enquanto vem que eu sou, tá ligado. E assim, ó. Seguinte, o lance da camiseta. A gente ainda não fez, sortiou e tal, e tal. A gente tá quase batendo 400 inscritos, não sortiamos a camisa ainda. É porque não tá fácil achar o lugar que fosse em camisa preta. Sempre em branca, branca, branca. Mas daí vocês vão dizer assim, por que vocês não fazem na branca? Porque o modelo já foi feito na preta e a anotação foi feita na preta. Não vai. E se vocês querem ver como é que tá a camisa pra concorrer, tá lá no Instagram. Seguinte, a gente vai aparecer aqui. Oi, oi, mostrei a camisa. A gente não quer ver isso, não. E hoje, galera, o Neto vai fazer um vídeo sozinho. Como é sozinho? A gente vai ficar de fundo e o Neto vai contar a história triste dele. Algumas pessoas não sabem, algumas sabem. Mas eu já namorei. É, por algum milagre, já namorei. Mas a corajosa morava longe daqui. É isso aí mesmo. Morar? Ou se morar? Morava não ainda morando? É porque ela não via ele pessoalmente, por isso que não. Ela viu duas vezes? Não correu. Já é um sinal. Então, o meu namoro... Só que ela namorou ainda nesse lugar. É, pelo menos eu ganhei uma nota. É, sai na tua boca aqui, né? Então... É um namoro que é bom e não é mesmo tempo. Por quê? Na verdade não é bom porra nenhuma, porque tu nunca quer ver a pessoa, tá ligado? Só que é complicado, porque tem vezes que bate aquela saudade e aí tu quer ver a pessoa. Só que antes de falar como é que é isso, eu vou contar como é que foi o meu. A gente se conheceu na internet... É, meu óbvio, foi a distância. Aí a gente tava... Começou a conversar e tava quase uma amiga nossa. Aí a gente começou a conversar e tal, e tal. Pediu pra me chamar e desde então a gente conversa. Aí a gente foi conversando e tal. A gente passou um tempo e... Tipo, meio que eu queria ficar com ela. Só que... Como é que eu ia ficar com ela assim que era tipo, mó longe? Aí que surge o meu amigo Nathan na história! E eu, e eu, e eu. Porque ela é da cidade que o Nathan nasceu. Ou seja, Curitavans. Serra de Santa Catalina. Que é bem de centro. E eles viajavam tipo, pra lá de vez em quando, de vez em nunca. Caralho. E tipo, só que a gente ficou como só na conversa. A gente começou a conversar e tal. E a gente meio que acabou gostando do outro. Não considerava gostar muito de querer se pegar, mas... Também, mas... A gente começou a conversar, mas... E aconteceu uma coisa. Tipo, voar. Talvez eu teria a oportunidade de ir lá ver ela. Só que... Aí eu fui falar pra ela. A gente tava um tempinho... Tava dois dias sem falar, se eu não me engano. E aí eu fui falar pra ela que eu ia viajar pra lá. E que daí ia pra gente se ver. Aí eu recebi uma mensagem dela depois. Ela me dizendo que tava namorando. Todo mundo realizando seus sonhos. Concedendo suas coisas. E eu na merda. E aí eu fiquei muito tipo... Como assim? Tô tá namorando. Oh my god. E aí a gente parou de se falar. E os caras vão pensar. Pô, mas tu fala uma mensagem que me namorou. E ela tava namorando com o vírus. Não acaba por aí a história. Ela continuou namorando. Eu continuo na minha vida. E dez meses depois ela terminou o namor. Se eu não me engano o quê? Onze meses depois ela terminou o namoro dela. E eu voltei a falar com ela. E nisso a gente começou a conversar de novo. Queria mesmo um lance. Interessante. E aí... Depois de dois ou três meses conversando ou alguma coisa assim. Só na conversa aí. Que eu tive a oportunidade de ir lá ver ela. Só que nisso a gente não tinha nada cego ainda. Só queria se ver, dar uns beijos e já era. E aí só fui pra lá. Foi muito massa. A gente se conheceu e tal. Se beijaram? Se beijaram? Se beijaram? Se beijaram? Porra! Enfim. A gente se beijou lá atrás de uma caseira lá. Foi só beijo massa pra galera. Não. Já tomei o milkshake do neto. É. Nada com o milkshake na mão. E o dela também. E ela tomei o milkshake. Aí tinha uma amiga da ONAT. Eu não quis ficar com ela. E tipo aí eu conheci ela e beleza. Acabou o dia ali. E aí fomos embora. Venhamos pra cá de novo. Aí nisso a gente continuou conversando. E no dia 2 de outubro. De 1950. Não, 2017. Eu tava conversando com ela. E tipo, por acaso no dia 2 de outubro era aniversário da minha mãe. E eu vi de ela em namoro. Caralho! O que aconteceu? Você é louco? Que foda! Foda! Ninguém imaginava isso aí. Pelo menos alguém nesse canal namorou a vida. Só o quê? Tu também namorou, não deu certo? Um ano. Puta que pariu! Ainda bem que eu não namoro. Quem disse? Ano! Ano! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Enfim. Fiquei em namoro no dia do aniversário da minha mãe. Pra eu nunca esquecer nada. Só que foi um pedido na zoeira. Tipo, eu não tava pedindo porque eu achei que ela não ia aceitar. E os pais dela não iam deixar. Só que eu falei tipo, ela aceitou e foi na zoeira. Peraí, 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 vai. Mas ela não aceitou na zoeira também, será? Puta que pariu! Respondei pra não aceitar. Você pediu em namoro ou dei... Aí ela aceitou. Como diz o Yuri, pode ter sido na zoeira, pode não ter sido, não sei. No início começou uma linda história de namoro. Porra não, a gente brigava. Amoroso! Tipo, foi massa, tá ligado? Aí só que a gente brigava bastante e chegou... Imagina se pela internet brigava muito. Imagina pessoalmente, talvez. Talvez não, né? Namoro sem briga não tem namoro, filho. Ah, uma coisa é namoro com briga, outra coisa é briga com namoro. Não, porque a gente só brigava. Não, mentira. Tivemos nossos momentos bons, nossos momentos ruins. E em novembro eu fiz uma cagada. Que dia saiu hoje? Foi cagada. Foi uma cagada muito cagada, assim, das cagadas. Mais cagada da cagada, assim, ó. Espero que nunca se repita isso, pô. Não, eu acredito que não vai se repetir. E é homem, pô! Enfim, eu fiz uma cagada, muita gente já deve estar imaginando o que eu fiz. Em novembro, eu acabei ficando com outra menina. Puta que pariu pra cá, puta que pariu. É, eu fiz essa merda. Aí muita gente vai falar, porra, mas tal, eu fiz essa cagada. Não, minha mãe é uma saca, mas ela sofreu uma cagada. Aí, tipo, eu fiz essa merda. Aí, tipo, eu contei pra ela depois de ter viciado novamente. Pô, tal, é um otário, pô. Mentiu pra ela, não sei o que. Eu menti. Não, eu vou bater em vocês com a minha porra. Aí, só que depois que eu fiz isso, eu terminei o namoro. E depois eu voltei de novo. Ah, eu só não falo isso porque... Não, tipo, a gente voltou, mas ela não sabia que eu tinha feito isso ainda. Aí, tipo, voltamos a namorar depois de um tempo. E aí tudo ficou bom de novo. Aí eu comecei a... Comecei a conversar com ela, comecei a lavar todo dia. Acho que um dia, a notícia é que a gente ia pra Curitiba de novo. Aí eu fiquei tudo felizão, tá ligado? E no dia eu ia... O Luiz tá chorando. O cara tá chorando, olha isso, mano. É, é emocionante a história. Eu tô emocionado que vocês estão no meu... lindo. É uma... romântica. Tá. E chegou o dia. Aí no dia o irmão do Natan chegou no serviço e ele começou lá os migué. Falando que tava trânsito. Se os pais do Natan ainda queriam ir, não sei se o Natan vai lembrar. Porque o Luiz até que ficou com dor de mim quando ele começou a falar isso. Ah. Aí... Aí... Só que a gente ia na rua. Aí no meio da BR ele começou a querer voltar pra cá, porque dava muito trânsito. Mas não ficam tudo certo. Aí a gente foi pra Curitiba de lá e a gente se viu de novo. Aí a gente deu famaça que a gente ia lá mais solta. Então eu quero dizer que o encontro de vocês são suados então. Nossa. Vai tomar um baile, né? É, não é. Não, ô, eu não. Não, não. Sai, sai. Não me agarrou, mano. Posso ganhar rápido? Como eu falei, a gente ficou de novo, né? Novamente com os namorados, a gente ficou, tá? Porra. Beijou na boca, né? Não, fez no rosto, né? Seu educado. Fica a testa pra gente cuidar. Ah, da tua não tem nem como é essa. Tem que ser um beijo do Camilo, velho. Enfim. Aí a gente acabou chovendo, velho. Tendo que ir embora. Beijo na chuva. Chuva de arroz. Eu achei que eu não queria realizar seu irmão. Eu consegui dar um beijo na chuva. Caramba. Moleque é moço. Tá, vai botar o meu namoro lá. Enfim. Não foi o namoro, foi? Foi, foi. Lembra que a gente tava indo embora. Porra, mas não é mais. Não, 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 não. Sai, sai. Não, vai botar o meu namoro. Enfim. Aí depois daquele dia eu vim pra casa. E aí beleza, né? A gente continuou conversando, brigando. Como todos os dias a gente brigava. Aí no ano novo. Aí no ano novo eu passei sozinho. Pafariado. Pô, que triste. Aí no ano retrasado foi nozinho, hein? Pior que eu fui sozinho. Fala isso. Ano retrasado foi nozinho. Não, foi no outro ano ainda. E passou juntinho, hein? Aí no retrasado eu peguei uma chuva do caralho, maluco. Tá, enfim. Aí passou o ano novo sozinho. Eu, né? Véspera e Natal. Ah, véspera e Natal não. Véspera e Natal tava comendo churrasco. Ô, louco, hein? Ô, louco, filho. Boa, patrocina nóis. Aí, enfim. Posso continuar? Pode. Aí um dia depois teve entrevista no mercado que eu trabalho hoje. A gente ainda tava namorando. Coisa linda, hein? E Natal conseguiu um emprego lá primeiro. Ê, pô! Mas o último dia eu não trabalhava mais não. Tá, pô. Aí, tipo, dois dias, acho que foi um dia ou dois dias antes de eu conseguir um emprego, ela veio, tipo, meio que fazer uma trollagem comigo. E essa trollagem eu acho que não... Foi bom ela ter feito, mas não foi ao mesmo tempo. Quer dizer que... Fazia um tempo que ela percebia que eu já tava estudando com ela. E realmente eu tava. Puta. Que parecia que, tipo, eu já não queria mais falar com ela. Olha, ela é bonita dela. A Helena é feia. E olha os caras que você vai falar disso. Aí, tipo, eu meio que abri um jogo com ela. Que eu já não tava sentindo mais a mesma coisa. Prefiri ser sincero que levar aquilo pra frente. É que eu fui pra ela também. É, exatamente isso aí. Se eu fui sincero com ela, abri o jogo com ela. Tipo, ela veio falar que era uma trollagem que ela tava fazendo. Mas que era bom ela saber essas coisas. E foi nisso que a gente terminou. Acho que ela falou, ah, mas já que tu não sentia mais a mesma coisa que tu não chorou. Caralho, eu chorei pra caralho. Fala, ah, não dá pra ele. Pode perguntar pro Natanata. É isso aí. Natanata tá de prova ali. É isso aí, Natanata chorou pra caralho. Eu tô vendo pipa numa copa. Natanata chorou tanto que eu chorei no copo do Natanata. Isso aí foi outro dia que tu chorou no meu copo. Isso aí nós contamos uma história também no canal. Aí... Aí a gente terminou o namoro. E foi isso. Aí só que com resumo de tudo. O que aconteceu. Foi bom nos momentos bons e foi ruim nos momentos ruins. E em seis meses de namoro... De namoro não, né? Porque a gente começou... Digamos que em seis meses que a gente tava junto. Porque começou em julho. A gente ficou até janeiro da... Deixa eu ver... Julho. Agosto, setembro, outubro, novembro. Seis meses. Seis meses a gente ficou junto. Gente, seguiu todas as vezes e foi bom. Enquanto durou... Pena que não deu mais... Certo. Muita gente vai se perguntar. Mas por que que não deu? Qual que foi o motivo que não deu? Eu acabei de falar. Porque eu já não sentia mais a mesma coisa. Não, mas... O que que ela fez pra ter acabado? Ou acabou do nada? Ela fez algum... Ela vinha fazer uma trollagem e eu jogou com ela, entendeu? Não, mas assim... É que ele já não tava mais gostando. Eu já não sentia mais a mesma coisa por ela. Daí ela vinha fazer uma trollagem e disse que... Mas foi por causa da distância que ele começou tanto a desgostar? Não, não sei por que que foi. Acho que a briga acabou me desgastando muito. Porque a gente brigava muito. Pelo menos... Pelo menos ele foi sincero e não falou que ele era brudento. É, verdade. É isso aí. Exatamente. Mas esse foi o meu namoro à distância. E valeu, galera. Não esquece de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado da história dele. A gente riu pra caralho da cara dele. Mas é... É... É assim disso. Deixa mais aquele que eu sei que você gosta dele. Oh! Volta, porra, do canal. Eu não quis dizer nesse sentido. Mas lembrando, gente. Se vocês têm algum relacionamento à distância... Se você gosta realmente da pessoa... É o seguinte... É que eu fui pensar que vai chorar. Tenta realmente que se você acredita, certo? O amor sempre une as pessoas de uma forma ou outra. Sabe o que eu vou dizer uma coisa pra vocês? É que nem o Natan sempre me disse. Se for pra ser, será. Exatamente. É um negócio assim, ó. A distância nunca vai fazer acabar um amor. O que faz isso acontecer é a falta de amor. Se não tem mais amor, não tem motivo pra continuar com a pessoa. Falta de amor e a sinceridade também. É igual uma flor. O amor é igual uma flor. Se você não regala, morre. Exatamente. Falta, na hora de vir regar um pouquinho Natan aqui. Então... Fecha o canal, galera. Obrigadão isso aí por vídeo. Valeu. Se inscreve.